Música A bicha é seu peteiro, eu não se me garanto Já vi que lá no canto tem uma que me quer Preciso de um camiche e a minha volta nova Preciso de uma sola pra não caber no pé A bicha é seu peteiro, eu não se me garanto Já vi que lá no canto tem uma que me quer Preciso de um camiche e a minha volta nova Preciso de uma sola pra não caber no pé Buenas amigos de Medianeira e toda a região, mais uma vez nós do Grupo Raízes do Sul íamos aqui fazendo um convite especial a todos vocês, no dia 15 de abril na comunidade do bairro Nazaré, um grande fandango, o bairro de casais com a programação do Grupo dos 21, lembrando que serão servidas porções à vontade a noite toda, convido seus amigos, leve sua família, dia 15 de abril no bairro Nazaré, grande bairro de casais com animação do Grupo Raízes do Sul.